E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixo eu trabalhar Eu quero ver, eu quero ver Demorou, demorou, demorou Pode puxar o bito Esse aqui é clássico Já que é trap Travis Scott o caralho Rafa Moreira que é gang O que cês querem ver? Travis Scott o caralho Rafa Moreira é a gang O que cês querem ver? Rafa Moreira é a gang Faça rima sem claquete Vim matar agora tipo Rafa Moreira Cê fala que é 7777 Vou batendo então agora Tipo Anubis agora no rap Você é noobis, eu sou anubis Então eu pinto 7777 Tô falando de Deus nessa fita Então agora demorou Te matar agora Tô tipo Helios e você queima no sol, bro Entendeu? Mano, que eu falo uma rima Te falo, então demorou Você queima no sol, bro Suas rimas é o que sobrou Entendeu? Te mata o cantando jazz ou sol, bro Entendeu? Então faça rima E você grita tipo Eminem House No, no E aí, Davi, ô! Bota ele! Tô entendo o show! Bota ele! Bota ele! Tô entendo o show! Ai, 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 ai Ok, ok Tá bom, tá bom Mas cê pegueu Ah, bota tá dizendo o quê? Na vida só ele sumiu Fala que veio do céu Ai, olha o anjo que caiu Tenta fazer graça, mano Mas eu mando você some Não soma, consome Chamando, consome Daquele que chama Só os que consome Tomando batilhar E você dorme de madruga Pensando em mim O W vai matar o bota Toda vez que ele for batar E fim Todo mundo pode jogar, mano Quando acontecer É fácil você fazer E difícil é você gritar Ei, carai Segura a mano Quando manda ponte Você só me ignora Sabe que de noite Você tem pesada No com o W, mano Toda noite você ora Fih Você é o Mota Mas é idiota Tomando bora pra gota Mota, 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 Mota Vamos lá! Barulho parece Mas tu Mota! W Pô, família Vocês não gostaram Da rima de ninguém Não gritaram pra ler Um dos dois, porra Escolhe um, bendito Abençoado Pra me xingar Tá ligado? Tem que falar isso Barulho parece Rimas do Mota W 1 a 0 Mota Acerto W terminou W começa E aí E aí Ok Mano Minha rima é amazônica Olha o tamanho do benção Se piscar Laca até que tomo licatio Sabe que agora Vai tomando só uma ponte Qual o seu momento Meu mano, nunca tô rimando Você tava pensando no lanche Ele chegou em casa, mano Do furacão eu salvei tu Filho o que você fez Toma, não adianta Você agora só vai morrer Deixa que quando eu mando a ponte Você sabe o meu amigo Que não pode defender Ai Mota, mano, é bom Mas vem de Percherman Ele é o Mota Pô, perdeu o cunel Uma vez Sabe que não dá Cê precisa entender Tô vindo na gastação Difícil você me estuder Fala, cara 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 Faça minha rima agora, meu mano Tipo vocal, tu Fala, no vox Mota o que você tá fazendo Tô treinando beatbox Faça sua rima então agora, mano Agora você vai de mal pior Quando eu vou dormir eu oro Por que não mandar um MC melhor Então para, irmão Cê não ganha de mim Fazendo a rima aqui sem divã Cê perdeu pro Nel, man Cê perdeu pro Mota, man Entendeu? Eu faço a rima Agora eu falo aqui no microfone Cê perdeu pro Mota, man Não falo do Nel Garanto nem com meu nome Quero ver cê ganhar de mim Faço na improvisada Cê fala de gastação Por que cê não gasta ação Pela sua quebrada? E vamos lá Barulho para cima Palmas pro W Mota Mota pra cima Fazer Palmas pro W Quebrada